Neste vídeo nós vamos falar sobre os animais do Ártico que sobrevivem ao frio extremo. O urso polar O urso polar é um dos animais do Ártico que melhor se adaptam ao frio desta região do planeta, graças ao seu pelo e a camada de gordura sob a pele que o protege. Embora se alimente de diferentes animais, suas iscas favoritas são filhotes de focas e renas. Pode ser encontrado nas regiões da Groenlândia, Islândia, Rússia, Alasca e Canadá. A raposa do Ártico A raposa do Ártico destaca-se por seu pelo denso e branco que oferece proteção contra baixas temperaturas. Alimenta-se de pequenos mamíferos e algumas aves. Embora suas presas preferidas sejam os lemingues, pequenos roedores que também vivem nas regiões árticas. O lobo do Ártico Além de ser um animal que pode ser encontrado no Ártico, é também um dos mais bonitos graças ao seu pelo branco. Alimenta-se de pequenos mamíferos, lagopo de branco e focas. De fato, atualmente, só pode ser visto em liberdade em algumas ilhas do norte do Canadá e da ilha da Groenlândia. A lebre ártica A lebre ártica é um animal com cerca de 60 cm de comprimento e que vive na região ártica. Ela gera de 2 a 5 filhotes por ano e o tempo de gestação é de aproximadamente 50 dias. Alimenta-se principalmente de brotos, algumas folhas e pequenas ervas, que crescem sob a neve. Pode ser encontrada em algumas regiões da Groenlândia e do Canadá. A coruja das neves Este animal é uma das poucas que podem ser adaptadas ao clima extremo desta região. É semelhante à coruja comum, mas com uma plumagem branca. Alimenta-se de pequenos voedores, assim como alguns descendentes de outros animais maiores. Pode ser encontrado no Canadá, na Groenlândia e na Península Escandinava, na Rússia, no Alasca e nas regiões mais setentrionais dos Estados Unidos. A rena Além de ser um animal famoso por puxar o trenó do Papai Noel, esse mamífero é caracterizado por ser um dos maiores herbívoros que podem ser encontrados nas regiões árticas. As renas podem ser encontradas no Alasca e no Canadá, na Estépe Russa e em algumas regiões da Noruega. A foca As focas comuns são um dos animais mais importantes das regiões árticas, uma vez que estão espalhadas em grandes áreas e são alimento de outros animais com os quais compartilham do ecossistema. Esses mamíferos passam tanto tempo fora da água quanto no interior, onde se alimentam principalmente de peixes. O tubarão da Groenlândia O tubarão da Groenlândia é conhecido pelo seu grande tamanho, entre 6 e 7 metros, e por sua longevidade, já que ele pode viver centenas de anos. Já encontraram um tubarão da Groenlândia que pode ter 512 anos, podendo ser encontrado nas águas do Canadá e da Groenlândia e no Oceano Atlântico Norte. Eles não são grandes caçadores, já que sua velocidade deixa muito a desejar. Além das baleias, outro dos cetáceos que se estende pelas regiões mais frias do Oceano Ártico é a beluga. Este cetáceo de aparência pálida se alimenta de diferentes peixes, como o salmão. Este animal vive ameaçado de extinção devido à poluição dos mares e à atividade humana. O narval Finalmente, um dos animais mais marcantes que vemos nas regiões do Ártico é o narval, que algumas vezes, descrito como um beluga, possui uma presa muito alongada que o diferencia de outras espécies de cetáceos, embora esta presa seja presente apenas nos machos da espécie. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações.